Bom dia, gente. Tudo bem? Então, eu já venho há uma semana falando todos os dias pra vocês. Faz parte do projeto que eu falei pra vocês sobre os pacientes com AVC. E aí, nesse caminho aí curtinho, vieram algumas pessoas conversar comigo. Eu fui conversar com algumas pessoas, principalmente os pacientes com AVC. E aí, eu comecei a pensar, essas pessoas não me conhecem. Essas pessoas não sabem quem eu sou, quem eu sou. E eu resolvi, resolvi falar um pouquinho de mim, se vocês me permitem. E quem quiser escutar e me conhecer pra entender melhor por que eu tô falando tudo isso, eu acho que é legal. É uma forma da gente se conhecer aí. E a história da minha vida, eu resolvi contar pra vocês hoje, ela é de uma forma inversa. Vamos começar de trás pra frente. Então, eu realmente pude pensar sobre a minha vida profissional e pessoal, obviamente, com mais clareza, de uns tempos pra cá. Acho que com o tempo a gente vai tendo um pouco mais de maturidade, tendo um pouco mais de experiência, de controle emocional, de conhecermos mais coisas, nos orientamos mais, conhecermos mais pessoas. E a gente começa a entender um pouquinho melhor pra que a gente veio nesse mundo. Então, isso foi uma reflexão muito grande que eu tive de uns tempos pra cá na minha vida. E aí, entender qual que é o meu real propósito como ser humano. E, claro, que a minha profissão, a minha família estão completamente interligados. E aí, comecei a perceber que nada acontece por acaso. Que por mais que a gente ache que foi uma escolha meio que de trás da orelha, ou pelo sentimento pelo filho que a gente teve, não é por acaso. Então, eu comecei a regredir, a começar a entender realmente o que aconteceu na minha vida. Então, hoje eu posso falar com mais clareza sobre isso com vocês. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de estar no meio das pessoas. Até hoje. Nunca fui uma pessoa extrovertida, mas sempre gostei de estar no meio de outras pessoas. Sempre quis ser liderança em colégio. Sempre quis estar junto de todos, de estar junto de eventos. Na adolescência, então, queria estar participando de tudo. Então, se minhas amigas iam em algum lugar, e se eu estivesse fora, pra mim, aquilo era... Nossa, um tormento. E dessa forma, eu percebi hoje que eu sempre gostei de socializar com as pessoas, apesar de, às vezes, parecer antissocial. Mas isso era uma forma, é uma forma, que eu gosto de criar vínculos. Eu gosto de criar vínculos, eu gosto de estar junto com os seres humanos, com as pessoas. E aí, eu acho que isso tem completa relação com a escolha da minha profissão. Eu sou a mais nova de um casal de filhos. Então, eu tenho um irmão quatro anos mais velho que eu, que é bem diferente de mim. A minha mãe e o meu pai, o meu pai teve oportunidade de estudo, parou a faculdade, não se formou. A minha mãe não tem ensino superior também. Eu tenho um avô, por parte de pai, que era médico. Mas, na minha família hoje, né, no núcleo familiar, meu mãe, pai, irmão, eu fui a única a fazer o ensino superior. E, apesar de gostar de estar sempre nas festas, me socializando, eu também sempre gostei bastante de estudar. E, eu achei que trilhar uma faculdade seria o meu caminho. Antes de fazer faculdade, desde muito novinha, eu sempre dancei balé. E, é, balé clássico, depois um pouco mais adolescente, banderno, contemporâneo. E sempre gostei de me movimentar, sempre achei fascinante a nossa expressão corporal, o que a gente podia fazer com o nosso corpo na dança. E tinha uma boa flexibilidade, tinha uma boa técnica, gostava muito de dançar. Tava sempre em contato com as pessoas e num desses grupos que a gente tinha de dança, eu conheci uma pessoa que fazia fisioterapia, mais velha que eu, bem mais velha. Fazia o curso de fisioterapia e, volta e meia, quando a gente viajava para os festivais de dança, ela me comentava alguma coisa comigo. Então, é, não tivemos muitas viagens, mas pelo contato que a gente teve, é, eu acabei conhecendo um pouquinho da história da fisioterapia. Foi por ela que eu pensei em fisioterapia e pensei em ser fisioterapeuta. Na verdade, na época, eu queria ser bailarina, mas eu sempre preciso de uma estrutura corporal avantajada, vamos dizer assim. E isso, para mim, na minha cabeça, não me permitia. E, na minha cabeça, também trilhar o caminho da dança no Brasil seria muito difícil. Então, eu pensei em alguma coisa correlacionada, em relação ao corpo, enfim. Antes disso, tive uma experiência que, até então, até pouco tempo atrás, eu não questionava e não colocava como parte da minha escolha. E, hoje em dia, eu sei que fez parte, sim, da minha escolha. Então, a minha avó, ela faleceu quando eu tinha, quando eu era adolescente, ficou por parte de mãe, que era muito ligado. E ela teve um AVC e ficou internada na UTI durante vários dias. Se eu não me engano, nos 70 dias. E eu lembro que foi uma dificuldade muito grande, porque se precisava de fisioterapeuta, o plano não cobria, na época, o tratamento fisioterapêutico. E a família toda se mobilizou, quem podia ajudar, para fazer, para custear a fisioterapia. Que era imprecedível, no caso da minha avó. Depois de um tempo, ela veio a falecer. E a gente passou por essa experiência que, hoje, eu vejo que mexeu comigo de alguma forma também. Bom, e aí, conversando com essa colega de balé, e na hora da escolha mesmo, da profissão, eu falei, eu sei que eu quero fazer alguma coisa para cuidar de gente, para estar com pessoas. E aí, eu escolhi fazer fisioterapia. Mas não foi fácil, não, gente. Foi difícil para caramba. Eu não tinha ainda a maturidade do que era. Eu fui morar sozinha, fui morar fora, fui morar em república. E cresci muito, entendi muito da vida nesse período. E evoluí muito como ser humano. E fui trilhando o meu caminho durante a faculdade. Bem perdido em alguns momentos, como acho que a grande maioria fica em contato com o aluno hoje. Eu vejo que isso é uma condição bem comum de acontecer com as pessoas. E fui, depois de quatro anos, me formei com 21 anos e não tinha ainda a consciência do que realmente eu queria da vida. Sismei que queria fazer, trabalhar em UTI, porque a minha última experiência dentro da faculdade havia sido no Hospital Geral de Bom Sucesso, estágio que a gente fez lá com o professor Farley. E o UTI não é o Natal. E foi uma coisa que eu gostei muito, foi uma área que eu gostei muito. A gente ia todos os dias para o Rio, eu fiz faculdade em Petrópolis. Então, a gente ia todos os dias o Rio de Janeiro e voltava para passar a manhã lá no estágio. Foi uma experiência que me acrescentou bastante. Aí, gente, quando eu saí da faculdade, eu achava que era isso que eu queria. Eu achava que eu queria seguir o UTI no Natal. E fui atrás disso. Mas vi que fiz até pós-graduação, minha UTI. Na verdade, eu estava pensando em UTI, não no Natal. Mas arrumei emprego neuro, neuroadulto, neuropediátrico e trilhei esse caminho. Trilhei esse caminho, comecei a dar aula, dei aula nessas disciplinas em São Paulo, fiz mestrado, fui para São Paulo. Primeiro eu estava em Taubaté, lá foi meu primeiro emprego, onde eu conheci meu, hoje, marido. E a história é meio longa, mas eu acho que vale a pena contar. Então, eu conheci meu marido em Taubaté. Eu já trabalhava lá na Paz de Taubaté, atendendo pacientes neurológicos infantil e adulto. Montei um consultório em Taubaté, atendia só pacientes neurológicos. Foi quando eu comecei a ter experiência. Na faculdade eu já gostava, mas achava que não gostava. Aí comecei a ter experiência como profissional mesmo na área. Só um parênteses, se vocês escutarem algum barulhinho aí, é o meu neném que está aqui do meu lado, tá? Então, não liguem não, porque é só assim que eu consigo fazer o vídeo, senão eu não consigo, não. E aí comecei a atender no meu consultório em Taubaté, eu estava indo super bem. E aí eu resolvi fazer mestrado. E aí, quando eu resolvi fazer mestrado, eu resolvi ir para São Paulo. Meu marido tem família em São Paulo, ele também estava acabando de se formar. E conseguiu um emprego em São Paulo e eu passei na prova do mestrado e fui fazer o mestrado em São Paulo. Eu já tinha feito pós-graduação em São Paulo, na casa de uma amiga, então eu ia e voltava de Taubaté. E fiquei aí em São Paulo durante alguns anos. Foi quando eu conheci a professora Sandra Alouche, que foi minha orientadora de mestrado, que eu tenho uma eterna gratidão, uma pessoa que me ensinou muito a respeito da neuro, uma pessoa que me fez apaixonar pela neuro ainda mais, vendo a tamanha sabedoria e a tamanha capacidade de dividir e distribuir a amor que essa mulher tem. Então, foi uma referência para mim. E aí eu voltei para Juiz Fora, depois de alguns anos fora. Entre faculdade e São Paulo foram quase dez anos fora. Na verdade, eu não queria voltar a princípio. A minha ideia era seguir a carreira profissional em São Paulo. Era uma cidade que eu gostava, onde a gente tinha muita oportunidade, onde eu conseguia me qualificar. Tinha cursos, qualificações toda semana. Muitas vezes até de graça. Então, lá as coisas realmente acontecem em termos de saúde. Mas eu fui assaltada lá e fiquei um pouco traumatizada. Um pouco não, bem traumatizada. Na época eu resolvi casar e o meu esposo também achou melhor vir para Juiz Fora, para a gente ter uma vida mais tranquila. Foi o que a gente fez. Então, já tem... Voltei para Juiz Fora em 2008. Então, já tem onze anos que eu estou em Juiz Fora novamente. Juiz Fora, eu já cheguei a dar aula em São Paulo, em algumas pós-graduações, na área de neuro. E em Juiz Fora, eu resolvi seguir, trilhar a carreira docente. E a minha... Meu primeiro... Meu plano A, vamos dizer assim, era a carreira docente. Tinha acabado de sair do mestrado, estava super empolgada. Gosto de dar aula, gosto de dividir conhecimento. E aí, primeiro, eu entrei na Federal como subestrutora durante dois anos. Depois, eu trabalhei na Suprema um ano e por aí foi. Trabalhei mais uma faculdade particular. E eu queria dividir conhecimento, mas nem sempre nas faculdades a gente consegue dividir, passar para os alunos aquilo que a gente quer. Depende dos interesses das faculdades também. E sempre a minha paixão pela neuro, em termos de docência, ficava no plano B. Saí da docência, do dia a dia, da sala de aula, na graduação. Estruturei, montei um curso de pós-graduação juntamente no IESP, onde me deram total abertura. E hoje em dia, o meu vínculo com a docência é a pós-graduação. E de um ano para cá, mais ou menos, foi quando, um ano e meio, mais ou menos, foi quando eu consegui me reencontrar, entender o meu propósito e, através das minhas experiências, enxergar o que que realmente, no que que realmente vai fazer diferença para a vida das pessoas. E aí, eu cheguei nos pacientes com a BC. Já atendia eles há algum tempo e sempre observando como chegavam perdidos, como chegavam mal orientados, como existia uma falha na comunicação interprofissional. Desde o paciente com maior informações, orientações a respeito da parte física nessa nova vida. É uma vida diferente agora. É uma vida que se inicia de forma diferente. E aí, muita gente deve pensar, pô, mas como é que você vai falar isso? Você nunca teve um ABC? Não, nunca tive um ABC. Nunca tive um ABC, já tive gente na família que teve. E lido com N pessoas que já tiveram. E atualmente com pessoas jovens. E a gente tem observado um comportamento bem parecido físico e mental. Então, assim, tenho tido vários insights, eu tenho tido vários, isso de algum tempo para cá, várias contribuições que estão modificando de forma significativa a vida desses pacientes. Então, eu estabeleci que esse é meu propósito hoje como profissional. Então, eu tenho dois filhos lindos, tenho um filho de seis meses, tenho um filho de sete anos. Preciso e quero estar com eles o presente o máximo possível. Dou muito valor para a minha vida hoje, de uma forma como eu não dava anteriormente. Então, cuido mais de mim, preciso ainda cuidar mais, mas cuido mais de mim, penso mais nos meus filhos, na minha família e nas pessoas com quem eu posso gerar diferença, com quem eu posso estar trazendo resultados. Então, essa é a minha missão. Então, se você quiser saber um pouco mais, se você quiser passar o meu contato para alguém que já teve um ABC, para um familiar que lida com isso, a gente tem conversado com muita gente especializada de forma efetiva no cuidar dessas pessoas. Então, estamos aí, é só divulgar, é só falar que estamos abertos a fazer diferença na vida dessas pessoas e realmente modificar a vida dessas pessoas. Hoje é meu propósito, esse é o meu propósito, né, na parte profissional. E qual que é o seu? Você já definiu isso? Eu acho que isso é que faz a total diferença na vida das pessoas. Então, um grande beijo, espero que vocês tenham me conhecido um pouco melhor e que a gente possa trocar muito e eu espero aprender muito com vocês e vocês comigo. Um grande beijo. Bom dia. Essa semana eu volto, tá? Com mais informação aí a respeito do ABC. Um grande beijo. 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 Tchau.